Como eu posso confiar mais em mim mesmo? Confiar em mim mais chega através de conhecer eu mais. Porque confiar em mim não chega de um dia para outro. Ela chega através de um conhecimento profundo de quem sou eu. Para conhecer eu tenho que saber qual a coisa boa que eu tenho e também a coisa ruim, lado fraco que eu tenho. Por exemplo assim, nesse momento que você quer aumentar a sua confiança, você tem que saber uma coisa. Seu confiança não pode chegar de pessoas de fora. Claro que ajuda quando as pessoas elegiam a gente por nossa beleza ou por uma coisa que nós fizemos. Mas quando nossa confiança chega através da minha mãe ou minha amiga e quando some essas pessoas, onde estou? Não, eu tenho que aqui saber quem é eu. Conhecer meu passado. Ver até hoje qual coisa bom e qual coisa ruim. Coisa ruim, não vou ficar chorando, não vou ficar triste. Tem coisas que aconteceu na nossa vida e está acontecendo e vai acontecer que nós não temos controle em cima disso. Então melhor esquecer. E vamos aprender de nossos problemas antigas como uma coisa de nos melhorar. De outra vez não fazer isso ou fazer outra coisa. Para aumentar nossa confiança em nós mesmos, depois que nós aprendemos de coisa ruim que passou, como uma lição para a gente, até as pessoas são ruins como professoras de nos conhecer outro lado ruim da humanidade. E saber como nós vamos fazer isso para não acontecer, vamos aumentar nossa confiança de saber. Quem é eu? Eu sou uma pessoa que estudou na faculdade, fiz jornalista. Então coisa boa que eu fiz. Nossa, eu passei muito tempo para esse sucesso. O que mais eu faço? Por exemplo, eu faço aula dança do ventre. Eu vivo disso. Eu tenho restaurante. Eu dou aula em língua árabe. Nossa, então até agora eu sou uma pessoa que fiz alguma coisa no social. Pode ser pessoa que tem coisa humilde. Por exemplo, uma mulher que ela está cuidando de uma família grande, de 11 pessoas. Ela nunca estudou, mas ela dentro da casa, uma pessoa que agrada todo mundo, que ela dá amor, dá comida, cuida de casa. Não é porque não é estudiosa ela menos. Não, ela tem que ter orgulho do que ela faz. Quando ela tem orgulho do que ela faz, se foi estudiosa ou não é estudiosa, mas faz uma coisa boa na vida, então ela tem que gostar que ela fez. Ela tem que ter orgulho disso. Tem que agradecer ela por fiz isso. E veja o que vai fazer mais. Gente, o respeito por você mesma não chega por seu dinheiro, nem por seu estudo. Não importa se você é uma coisa especial ou uma coisa saudável fisicalmente. Ela depende do seu gostar por você. Agora, para você confiar em você mesmo, você tem que ter caráter. A mais importante é ter caráter. Você sabia que você é uma pessoa boa, que você é uma pessoa positiva no social, na família e em você mesma. Quando você conhece quem é você, o que você vai fazer com a coisa quando chega a tentativa a ser ruim? Você vai ser chiclete, as pessoas deixam você fazer coisa boa. Então, por exemplo, a pessoa fuma, você não sabe se tem fuma ou não, então você acaba fumando, porque não tem opinião. Droga, você vai porque todo mundo fez, eu fiz. Não, você tem que ter sua opinião. Você tem que saber falar não para coisa que não presta. Ou coisa que você não gosta. Então, faz o que você quer, sabendo o que você quer e por que está fazendo. Quando você tem essa confiança em você, fazendo o que você quer, o que você gosta, então você confia em você, você admira você, porque você é uma pessoa maravilhosa. E seja assim sempre. Boa sorte. Boa sorte. Boa sorte. Boa sorte.